Essa é uma dúvida que todo consumidor, todo cliente nosso, chega aqui pra gente. Então a gente vai esclarecer, tentar começar a esclarecer sobre alguns aspectos dos violões. Onde vai poder te direcionar melhor pra escolha da melhor opção pra você, né? Porque é muito complexo você falar qual é o melhor. Isso envolve o preço, a qualidade da construção, a qualidade da madeira. Tem todo um conjunto de fatores. E a gente vai esclarecer aqui pra você da melhor maneira possível, sendo numa linguagem coloquial. Então vamos falar do violão de aço ou de nylon. Então, as diferenças. O intuito é você me ensinar como que eu vejo se um violão é bom ou não, né? É, mas aí, de aço ou nylon não vai dizer que ele é melhor que o outro. Mas o cliente, às vezes, ele vai entender que não é certo essa comparação, mas ele vai entender que o de aço, por exemplo, é melhor do que o de nylon. É, no conceito dele, pra gente, a gente sabe que um não é melhor que o outro, é diferente. Mas pra ele, ele vai falar, ah, não, pra mim é melhor o de aço, entendeu? Eu tô aqui na minha mão, o violão de nylon. Você pode usar ele pra tocar samba, pra tocar MPB. Mas ele tem essa sonoridade e tem a facilidade, vamos dizer, ele é um violão mais macio. E vai ter uma projeção sonora diferente da do aço. Eu vou tocar um pedacinho de um samba aqui, né? Só pra você ter uma ideia. Bom, eu tô agora com o violão de aço. É um violão folk. E ele tem uma projeção, por ele ser de aço, ele vai ter uma projeção de som um pouco mais aberta. E não é melhor nem pior, aí vai depender do seu gosto e do estilo de música que você escolher, né? Pra alguns estilos, o aço talvez ele não fique tão bom, como por exemplo pra música clássica, né? Dificilmente você vai ver algum músico tocar com violão de aço. Mas como a música pode ser livre, você pode usar pra qualquer estilo. Mas geralmente a gente vai tocar música pop, música sertaneja, country, né? Eu vou tocar um trechinho pra você ouvir o som dele, do violão de aço. Geralmente o de nylon tem um braço mais grosso e o de aço mais fino. Então tem uma coisa compensa a outra, né? O cara fica na dúvida, pô, mas esse aqui poderia ter o braço desse aqui, mas não tem. É, então eu acho que isso é uma coisa que vai abrir muito a mente na hora da escolha do cara. Outra coisa que influencia é o tamanho do instrumento. Então esse é um violão folk, né? Que ele é um pouco, vamos dizer, maior do que um violão tradicional de nylon. E aí você tem os outros tamanhos também aqui, né? Eu tenho o Baby e tenho aqui um violão que é de nylon mais moderno. Isso influencia também tanto no conforto pra você tocar, né? Como na sonoridade do instrumento. Ou seja, um instrumento com uma caixa maior, provavelmente ele vai ter uma ressonância maior do que um instrumento menor. Aqui no caso aqui o Baby. Então isso vai pesar muito na sua escolha, né? Pra escolher um bom instrumento. Então você vai ouvir falar em madeira maciça e madeira laminada. A maciça, como o nome já diz, é um pedaço de madeira maciça. E a laminada vão ser folhas de madeira coladas como se fosse madeira compensada. Um violão todo maciço, ele vai ter um custo muito mais alto, né? Porque exige uma técnica de construção mais apurada. A madeira laminada, ela é mais fácil de trabalhar. Pra indústria, né? Ela fica mais fácil a produção. Você fala, poxa, mas eu tenho esse violão que ele é laminado e ele custa 3 mil. E esse tampo maciço custa 2,500. De repente é o violão, como a gente falou. A marca, o fabricante famoso que já tem excelência na construção. E uma outra, uma marca desconhecida. Ela usa esse gancho de... Ah, o meu violão, ele é tampo maciço. Outra característica nos violões modernos é o fato dele ser elétrico. Além de você ter o recurso, outros recursos eletrônicos, que seria o afinador também. Isso vai influenciar muito na sua escolha, né? E vai impactar no preço também. Qual é o melhor, né? O elétrico ou o acústico? E a dúvida, o elétrico tem o mesmo som do acústico? Por exemplo, esse violão, ele é um violão acústico. Ele é um violão elétrico. Ele não está ligado e ele vai funcionar, ele vai ter um som acústico normal, né? E ele tem o recurso de elétrico. Não existe o melhor, né? Existe o que tem mais função. Então, se você vai tocar num lugar grande e você precisa que o seu som chegue a uma distância maior, você vai precisar microfonar o seu violão. E como hoje existe o recurso de captação, a tecnologia, ela facilitou muito pro músico, né? Compactando isso dentro do violão e onde você pode ligar numa caixa e sonorizar um lugar grande, né? Uma festa, um show. Então é essa a diferença. Agora, existem instrumentos, violões que são maciços, que eles não têm essa cavidade, eles são feitos de madeira maciça. Aí eles só vão funcionar elétrico. E existem também os transacústicos, né? Que é uma nova tecnologia, que é um recurso eletrônico dentro do violão, que é um efeito. Tem um efeito de eco, tem um efeito de reverberação e tem um efeito de coros também, né? Que sai de dentro do violão. É um recurso eletrônico que fica dentro, que você não precisa plugar em lugar nenhum. Voltei a estudar guitarra, cara. Quer dizer, voltei a estudar? Não, eu nunca estudei, na verdade. Quer dizer, estudava sozinho, assim, estudava em casa. Pega um e fala, ah, não estudei. Não, você tá lá em casa, ah, vou tocar Legião Urbana. Você tá estudando. Não é aquele estudo catedrático. Então eu sempre estudei assim, mas nunca fui numa escola de música. Outra coisa também é a experiência. A sua experiência como músico, como aprendiz de músico, o seu universo vai crescer musical, né? O seu conhecimento vai crescer. Não existe uma regra básica. Muitos músicos têm diversos instrumentos, porque cada um soa, cada um tem uma característica. O quanto você vai desenvolver a sua percepção musical e o seu ouvido. Então a gente sempre aconselha a você estudar isso, né? Porque aí o seu universo vai crescendo e você vai passando a ter um critério de acordo com o seu gosto. Então como escolher o melhor violão? Você pode assistir o nosso vídeo, ver todas as informações que nós passamos. Escolher pelo valor do instrumento, né? Pela característica dele, pela aparência também e pela sonoridade. Confia no seu ouvido, na sua intuição que você vai escolher o melhor instrumento. Dúvidas, perguntas, deixe aqui nos comentários que a gente volta no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!